Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um capítulo da série K-Casal, dessa vez o rumor de Hoshi e Isu Hyuk. Esse é um rumor que dominou a internet nos últimos dois anos e a gente veio trazer mais um capítulo dessa nova saga do canal que mais irrita K-Poper na internet, como se a gente ligasse. Basicamente, a gente inventou uma desculpa pra falar de mais casais, como se já não tivesse trazido suficientes problemas pra nós na internet. E a gente já tem feito aí alguns outros vídeos dessa série que basicamente serve pra explicar rumores que não foram confirmados, tá, gente? Que às vezes são mentira, que às vezes são irreais. A gente só vem trazer esses rumores pra explicar de onde que eles surgiram, quais foram os indícios pra apoiar o início das suspeitas pra ir a começo de conversa e qual que é o nosso veredito. Afinal, a gente sempre parte pra um lugar mais opinativo e a gente fala o que a gente verdadeiramente acha sobre esse casal e fanfic da galera. A gente tá inscrito na teoria ou, meu Deus, onde que esse povo tirou? Enfim, vocês já entenderam. Isso ouviu que é um ator roxia do Seventeen e eles estão enfronhados em um rumor de namoro e isso também marcaria o primeiro que é casal LGBT da nova série aqui do canal. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar aí mais pessoas. Tem quase 300k aí pra gente bater na internet. Ajuda, gente. E a gente tá quase chegando assim, cara, no Instagram, gente. Vai lá seguir também. Se você gosta de drama, vai lá. É o lugar pra você. Temos os nossos Instagrams pessoais também pra expandir ainda mais conteúdo. Então vai lá. Não perde mais tempo, tá? Isso, Ryuk é um modelo e ator sul-coreano, nascido em 31 de maio de 88, mais conhecido por seus papéis em dramas como Tomorrow e desgraça ao seu dispor. Com Sun-young, mais conhecido pelo seu nome artístico, Ro-shi, é um cantor, modelo, compositor, coreógrafo e dançarino sul-coreano, nascido em 15 de junho de 96. Ele é um integrante do boy group sul-coreano Seventeen. Mas conhecido como o amor da vida das nativas, basicamente. É, basicamente, nosso tudo. Porque Seventeen é tipo assim, não sei explicar, eu tô viva por causa deles. Eu tô viva por causa deles. Começando com os rumores, a gente tem que começar a falar que o Iso Hill, que é um dos atores mais proeminentes da Dramaland atualmente, o nosso vampirão, ele já fez tramas como Tomorrow, que todo mundo é apaixonado, desgraçado. A maioria do catálogo dele tá na Netflix, todo mundo é alucinado por esse homem. E ele, pra quem não sabe, é da YG, tá, gente? Foi lá que ele foi descoberto. Inclusive, ele é muito, muito, muito próximo de pessoas como o de Dragon, o Taeyang, a Ciel. Basicamente, sabe o YG Family Raiz? O Iso Hill que é o YG Family Raiz. E não se sabe exatamente como que eles se conheceram, a gente não tem essa informação mais. A gente tem que lembrar que a Coreia é um ovinho e a indústria fonográfica lá é menor ainda. Ou seja, meio que todo mundo se conhece. E quando tem pessoas ali que, às vezes, compartilham o mesmo interesse, são pessoas ali parecidas, elas viram amigas. E deve ter sido, basicamente, isso que aconteceu com o Hoshi e o seu Rio. Que amigos próximos apresentaram eles e eles se tornaram muito amigos pelas similaridades e proximidades que os dois têm, né? E gostos parecidos. E vale frisar que eles são tão amigos, gente, que o Hoshi, que é um idol de K-pop, que, basicamente, tem que evitar falar e fazer e viver em qualquer hipótese, pois tudo pra um idol de K-pop pode se tornar uma grande controvérsia. E eles costumam, como vocês bem sabem, seguir quase ninguém no Instagram. Eles, basicamente, seguem apenas, sei lá, os empresários ou a galera do seu próprio grupo. Às vezes, nem ninguém eles seguem. E, bom, o Hoshi segue pouquíssimas pessoas, como qualquer idol de K-pop, e uma dessas pessoas é o Sorryuk. Ele assumiu a relação, a amizade deles no O.P. Você vê o tanto que o Sorryuk é importante. Ele tá lá junto com os membros do Seventia e o Bunzu, que faz todas as músicas do Seventia. Ou seja, o Sorryuk é alguém que o Hoshi gosta muito, tem autoestima. E os dois são tão próximos, gente, que o Hoshi já falou várias vezes no Gon e Seventia sobre ir pra YG, sobre o prédio da YG e tal. Então já levantou suspeitas aí em todo mundo de que ele deve ir lá na YG bastante pra visitar o seu amigo. Mas quando que essa amizade acabou despertando e gerando aí esses rumores de namoro entre os dois? Até porque, gente, o Seventia é um grupo que teve pouquíssimos escândalos de namoro, praticamente nenhum até esse ano, basicamente, que até tinha piada no fandom deles serem zerola, não pegarem ninguém. Quanto pra Seventia de assumir um namoro de 10 anos de carreira? Quanto que a gente veio ter um rumor com o Seventia? Então, basicamente, o que aconteceu pra essa amizade se tornar um rumor de namoro? O que aconteceu foi o mesmo de sempre, né, gente? Com todo o casal coreano. Roupas iguais, proximidade, se mencionar, fotos no mesmo lugar, love's the grams. Aquela coisa de sempre, né, gente? Sabe? Então, assim... Aquele berrabá de sempre, de K-pop. Arroz com feijão. E todo mundo já sabe como é que funciona. E com eles foi a mesma coisa. Eles estão sempre juntos. Eles tiram fotinhas juntos e tudo mais. Eles se mencionam o tempo todo no Instagram. Eles nunca esconderam que eles têm uma amizade muito forte. Por exemplo, quando os meninos do Seventiaen abriram a turnê Face the Sun, que foi um sucesso aí, e começaram os shows lá na Coreia, que várias pessoas como o Ki, a Taeyeon, várias pessoas compareceram, celebridades a toda direita, o Jungkook. O Yusul Huk foi uma dessas pessoas, prestigiou a beça, o Roshi. Colocou nos seus stories, tô aqui no Face the Sun e tudo mais. Deu um presentinho pro Roshi, inclusive. Só pra vocês saberem, isso é muito comum na cultura coreana, tá, gente? O Yusul Huk é consideravelmente mais velho do que o Roshi. Então eles se tratam com muito respeito. E é da cultura deles, a pessoa mais velha mimar a mais nova com presentes, pagando todas as saídas. E é isso que o Su Hyuk faz com o Roshi. Ele sempre leva o presente pra ele, ele sempre leva o Roshi em dentes, ele sempre agradece o Roshi. Young, obrigado por me levar pra jantar. Young, obrigado por me levar pra tomar uma cerveja e um vinho. Young, obrigado por isso. E assim, é muito fofo. E essa coisa de dar presentes é muito importante pra eles, tanto que quando o Roshi tava fazendo uma entrevista pra Vogue Korea, um quadro deles onde os artistas mostram coisas importantes que eles levam na bolsa, objetos muito importantes pra eles, ele mostrou, ele mostrou com muito carinho, um presente que o Yusul Huk deu pra ele. E esse moço de ensino de dessino. Eu vou fazer um o mesmo, Eu gostei de usar esse moço, eu gostei, muito gostei. Eu gostei de pesquisar de pessoas que não gostei. porque é muito mais importante. E é muito anunciação. E eu gostei de fazer isso também. Eu gostei muito do que foi um para o mesmo. Mas eu, oi? E o dia, oi? E 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 oi? Eu gostaria muito de fazer isso. Meu irmão, esse vestido é muito bonito. Onde você procurou? Eu sempre me perguntava. Mas meu irmão, ele me deu muito bem. Então, esse vestido é muito bom. É muito lindo. O primeiro contato deles, assim, um pouco mais próximo, o Sr. Hulk já deu esse chapeuzinho pro Rochi. Aí o Rochi já guardou com todo carinho e amor e aquele objeto é muito importante pra ele. E eles não tem vergonha nenhuma de sair mostrando que eles são muito próximos mesmo. Tanto que eles já foram pegos, inclusive, depois dos rumores de namoro, tá? Indo em cinema junto, assistindo filmes de basquete como Slam Dunk. Eles realmente adoram ir no cinema juntos. Eles já foram vistos algumas vezes indo juntos. Já postaram, inclusive, fotos e stories deles indo juntos no cinema. Ou seja, mostrando que, assim, eles não tão nem aí pros rumores. Eles não ligam. Não ligam da galera estar especulando se eles tão namorando ou não. Eles não se importam. Outra coisa interessante também é que eles sempre, 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 sempre se apoiam, postam que eles tão juntos. Todas as entrevistas do Rochi, por exemplo, aquela com a Yandy que super viralizou. Adivinha quem que panfrentou nos stories? Isso mesmo, o Sr. Hulk. Não só isso, né? Vários outros postagens, eles tão sempre se marcando. Aí se um posta, marcando o outro, o outro reposta. Eles não tem nenhum problema de mostrar que eles são melhores amigos. Mas eu acho que o momento decisivo que quebrou a internet foi uma vez que eles estavam aí juntos. Eles estavam, assim, com roupinhas parecidas, bonezinho e tal. Estética ali com streetwear, meio roupas pretas. E o Sr. Hulk postou, marcou o Rochi. E na hora de repostar, o Rochi colocou um emoji de casal. Sabe aquele emoji que são dois homens e um coração? E parece que é mais usado pra casais LGBT. Ele colocou isso e a galera, meu Deus! Olha o horror do antes dos gatos! Meu Deus! Olha eles assumindo que eles são um casal. É muito fofo, quebrou a internet. Mas agora vamos aos fatos. Analisando tudo que a gente sabe, a gente tem três selos aqui nesse vídeo que a gente vai explicar pra vocês. E a gente vai dar agora a nossa opinião sobre o casal com base em todos esses indícios. Nessa série a gente usa três selos pra avaliar os casais. E esses selos são... Que fica essa quando a gente acha que, tipo assim, é um absurdo. De onde as pessoas tiraram isso? Não tem evidência, não tem nada tenebroso. O selo... Não conheço, mas considero pacas. Que a gente acha que o casal não é real, mas adoraríamos que fosse. E inscritas na que em teoria. Que é quando a gente fala, esse casal tá junto mesmo. A gente tá inscrito. A gente acredita que os rumores são reais. Pode não ser confirmado, mas eles estão juntos. Qual é o selo que a gente reservou pra Hoshi e So Hyuk? Sim, gente. A gente não acredita que o casal seja, de fato, verdade. Simplesmente pelo fato de que sabemos como namoros são no K-pop. Como que é uma situação complicada pra qualquer idol que é envolvida em rumor de namoro. E quando é rumor de namoro é LGBT, então é ainda mais complicado. A gente tá vendo toda a situação aí com o Yu Ainu, o ator de Chicago Typewriter. Que no e-mail, em todo esse escândalo de drogas, foi descoberto que ele tinha um relacionamento amoroso com o seu melhor amigo. Isso basicamente só ajudou a afundar ainda mais a carreira dele que já tava no fundo do poço. Aí você pode falar, nossa, mas o Yu Ainu nunca escondeu essa proximidade com esse rapaz. Que era quase que um assessor barra melhor amigo dele. Que depois acabou por ser revelado que era também um amante dele, né? Uma pessoa ali de relacionamento amoroso. Mas no caso do Yu Ainu com esse moço, eles poderiam ficar ali meio que tipo na cara de todo mundo mais apaisana com o seu relacionamento amoroso. Porque o rapaz não era uma celebridade. É muito difícil você já ter duas celebridades mostrando pra todo mundo ali em stories. Tô falando assim, quando é uma coisa meio Tay e Jane, que eles são vistos em Paris e tal, eles são pegos, é uma coisa. Agora, você mesmo ficar mostrando o seu relacionamento já é difícil quando é um relacionamento heterossexual. LGBT, gente, é tipo assim, não existem rumores. Tanto que esses rumores aí, essas suspeitas, não pegam tanto na panta. Não tem tantos cliques em sites coreanos igual tem aqui no ocidente. Porque é mais difundido por aqui. Porque a gente genuinamente acha incrível, a gente não liga. Nós não somos tão homofóbicos quanto a Coreia. Felizmente e infelizmente pra eles. Por isso que a gente tende até essa opinião de que tipo assim, eles realmente só são muito amigos. Quase que irmãos, essa relação de Hyang mesmo, irmão mais velho, irmão mais novo. Porque se eles de fato tivessem apaixonados e tal, eu acho que eles estariam escondendo ao máximo. Como a gente já viu vários atores, atrizes e idols falando. Que quando você tá namorando, você nunca mostra pra mídia. Você nunca vai saber. Então se tá mostrando demais é porque não tem nada. Só que dito isso, a gente tem algumas ressalvas interessantes pra fazer sobre esse casal. A primeira é que eles continuam mostrando um carinho enorme um pelo outro. Eles continuam saindo juntos e se mostrando em Instagram e tal. Mesmo em meio a rumores de namoro. Mostrando que assim, eles não tem problema nenhum. Eles não são LGBTfóbicos. Graças a Deus, a gente segue e a gente admira pessoas que são boas e são decentes. Exatamente. Porque assim, gente, se você acompanha isso aqui da carreira do Serventinha, eles entendem absolutamente todos os memes. Eles estão por dentro de todas as internas. Eles estão por dentro de todas as conspirações. Ofendam. O Roshi está careca de saber desse rumor, desse chip. E se ele continua mostrando tanto que ele ama ou sorrido, que é porque se eles não são casais, ele não liga. Mostrando que ele é um reiz inconsciente, estamos estaneando as pessoas certas. E segundo, igual a gente falou, a gente reservou o não conheço, mas considero pacas. É porque assim, a gente não acredita que seja verdade, mas se for, estamos aqui para usar blusas com a cara deles no dia seguinte da confirmação. Com certeza, porque seria um casalzão que eu iria espalhar para todo mundo que eu conheço, porque eles seriam incríveis. Será que é zumbi? E aceitaria a Terezão? Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e comenta. Vai ser que a gente é nas redes sociais. Amamos esses dois. Qual que é o seu drama preferido? Isso ouviu que você acompanha a carreira dele. Qual que é a sua música preferida? Eu sou o Bias do grupo e é isso. Um beijo. Anião!